Deficiência não é ineficiência. Acamo, 25 anos consolidando as suas conquistas. Hoje, nesta entrevista, vamos conversar com Sérgio Miguel da Conceição, que é o presidente da Acamo, e que vamos falar sobre os 25 anos desta agremiação. Sérgio, muito obrigado por estar cá. Valeu a pena a criação da Acamo? Com certeza que valeu a pena a criação da Acamo, a Acamo que significa Associação de Cegos e Ambílipos de Moçambique, uma associação que, como disse, faz 25 anos de sua criação, a 10 de março de 1995. Portanto, valeu a pena por vários motivos. Primeiro, porque conseguiu juntar, unir as pessoas com deficiência visual ou as pessoas cegas para uma causa única, que é defender e promover os direitos desta camada social. foi ótimo porque também procurou, juntamente com algumas outras organizações com gêneros ou que lutam pela defesa das pessoas com deficiência, fazer com que algumas políticas públicas fossem concebidas no nosso país. foi ótimo, igualmente porque, juntos com, posso fazer referência com a AIP, que é a Aliança de Implementação de Políticas Inclusivas, conseguimos com que, por exemplo, o Ministério da Saúde adotasse uma lei em que os medicamentos pudessem conter informação em braio, de modo que essas pessoas pudessem identificar. Foi útil porque conseguimos, juntamente também com as outras associações, fazer com que existisse uma primeira estratégia nacional para a educação inclusiva das crianças com deficiência. foi útil porque conseguimos que o Ministério do Trabalho, com o apoio da cooperação italiana, conseguisse estar em processo, a formação de formadores que pudessem também atender, não só as pessoas com deficiência visual, mas também as pessoas com outras deficiências específicas, mas a visual e a auditiva tem sido a mais problemática no nosso país em termos de atendimento. Digo isso porque, de facto, tem sido essa deficiência e eles têm procurado maior integração socioprofissional, tanto como educativa, no seu dia a dia. E durante os 25 anos, alguns ganhos visíveis que a Cama pode partilhar com os nossos telespiradores? Outro ganho ainda é que conseguimos nós, juntamente com a FAMOD, um projeto denominado Junto pela Inclusão, que por um lado tem uma vertente dos direitos das pessoas com deficiência, aqui procuraremos tratar do relatório Sombra, uma vez que o nosso país já submeteu o primeiro relatório sobre a implementação da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência e acho que também é um ganho, já temos uma garantia para poder trabalhar no relatório paralelo. Exato. E que desafios que tem pela frente a Cama? Temos bastantes desafios. Como eu disse, uma das questões é a questão da Estratégia Nacional de Educação Inclusiva, que ou abriu uma oportunidade das pessoas com deficiência visual, em particular, puderem colaborar no Instituto de Formação Profissional, e também as pessoas surdas podem, no sentido de dar a conhecer o braile, do modo que os professores saiam de lá com essa informação, tanto em braile como língua de sinais, mas também para metodologias de atendimento dessas pessoas na sala de aula. Acredito que nos próximos tempos, com essa gente já preparada, nossos futuros estudantes, etc., podem estar melhor preparados, mas já aqui também há necessidade de encorajarmos o governo, embora já tenha feito algo, mas para trazerem mais equipamentos variadíssimos, porque a deficiência visual tem muitos instrumentos para poder trabalhar em pé de igualdade. Não falo só em papel braile, não falo só em pauta, não falo em máquina, mas falo em computadores, falo de leitores autônomos, falo de Orbit, que é um equipamento que pode trabalhar simultaneamente com o aluno cego e o professor acompanhar, porque ele faz uma ligação direta ao telemóvel ou um tablet, exatamente, em que o professor, à medida que o aluno vai digitando em braile, o professor acompanha. Portanto, são equipamentos modernos que também devemos apostar neles. Mesmo para terminar, tem algo para acrescentar na expectividade mesmo dos 25 anos da CAM? Bom, como disse naquela sua questão, os desafios, etc., que nós temos, uma das questões é a acessibilidade. A acessibilidade, como eu digo, comunicacional. Queremos mais documentos, mais livros em braile ou acessíveis em formato digital. Queremos que as páginas das instituições estejam acessíveis, estejam preparadas de modo que as pessoas de conhecimento visual possam fazer suas pesquisas. Queremos também lembrar que existe um tratado de Marrakech, que é um tratado que facilita com que as obras impressas possam estar em formatos alternativos. O que é que são formatos alternativos? Pode ser em braile, pode ser em letras ampliadas, pode ser em áudio e em ficheiro. Então, o nosso país, ratificando aquele tratado, fará com que alguns documentos que já estejam preparados ou livros ou obras nos outros países, nas universidades, bibliotecas, possam também circular dentro do nosso país e isso poderá ajudar bastante na formação dos nossos membros, mas também fará com que a ONP, a ONP é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, possa apoiar o nosso país na aquisição de algum material e de formação dos nossos bibliotecários, de modo a poderem trabalhar esses assuntos ligados a obras impressas. Muito obrigado, Sérgio Miguel, presidente da CAMO, que hoje, na entrevista, falamos dos 25 anos da criação desta agremiação. Para si, que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. 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 Obrigado.